E aí galera, mais um vídeo no canal. Hoje é domingo, dia 27 de maio. Estamos indo lá na manifestação, lá na Praça da Independência. Vamos apoiar os caminhoneiros. E hoje é rolete de moto pequeno. Eu tô com a minha Sky, meu pai tá com a CRZ 150. Hoje as naves ficaram em casa, eu tô sem gasolina. A XJ ainda tem, mas como a gente vai deixar as motos na rua, né? Eu vou atirar aqui, calma aí. Abriu. Caramba, tá dando sorte. Tá fechado ali, né? Acho que vai abrir o semáforo. Ficou legal. Ah, tá aberto aí. Vou ter que deixar a moto pra lá? Ah, tá aberto. É. É. Ah, é. Deixa eu ver. Não, não vai voltar pra lá. Ah, olha. Nossa gente, esqueci que eu tava gravando Foi mal Olha os caminhoneiros Protestando, tomou a galera lá Vamos buzinar também daqui a pouco Eita, o cara abriu a porta Da hora Meu Deus, só tem isso de gasolina E amanhã eu tenho que ir em Santos A gente põe uma terceirinha aqui Aí, bora acordar, o brasileiro Vamos, vamos Vamos ver se o convivente acorda e olha por nós Nossa, tá com pouca gasolina Nossa, o meu pai tá com muito menos gasolina do que a minha Meu Deus Nossa, o meu pai tá com muito menos Lugar pra estacionar é difícil, hein Lugar pra estacionar Nossa, se eu já escolhi a XJ aqui, ela ia estar a como? 105 graus Todo mundo apoiando Todo mundo revoltado Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Acho que aqui já acabou Tem um pessoal aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau